Olá, meu nome é Kaleb e o Neil Gaiman achou meu nome bonito. Oi, meu nome é Juliana e eu já voltei de Paraty com 30 livros na mala. Foi ridículo, mas deu tudo certo. Oi, meu nome é Luana e as minhas melhores leituras do ano passado foram por causa da Flip. E você tá ouvindo... O NOME DO LIVRO! Bom, então hoje o programa é sobre a Flip. A Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. A Flip já acontece desde 2003 e nesse ano ela vai acontecer entre os dias 25 de julho e dia 29 de julho. Estaremos lá. Estaremos lá acompanhando de perto e a gente vai falar um pouco sobre como ela funciona, falar um pouco da história de alguns autores homenageados da edição desse ano e também um pouco da gente, da nossa experiência. Bom, a Flip é organizada pela Casa Azul, que é uma entidade sem fins lucrativos e ela conta com patrocínio de várias empresas, organizações que são beneficiadas por leis de incentivo à cultura. Então a Casa Azul que faz essa captação de recursos, que faz o gerenciamento de recursos. E ela fica, ela tem uma sede em Paraty que ela também faz algumas atividades com as escolas locais, né? Tanto que tem a programação da Flipinha também, que é justamente a Casa Azul que organiza, que é pra, enfim, as crianças terem o acesso aos autores dos livros infantis, eles trabalham esses livros o ano inteiro. E aí muitas vezes essas crianças, durante a Flip, apresentam o que elas produziram de um livro. É muito bacana essa... É, tem casos até de alguns autores desses que são convidados pra Flipinha, que eles vão de barco pra, tipo, pra outros lugares. Essas comunidades ribeirinhas ali, né? Então já teve atividade com vários desses autores que eles iam de barco pra fazer uma atividade lá, enfim, e tinha essa troca, né? Conhecer a escola. A Flip foi criada em 2003, uma das responsáveis, né? Uma das criadoras dela é a Liz Calder, que é uma inglesa, é uma editora. Ela trabalhava, ela já editou o William Barnes, até a J.K. A gente descobriu aqui que ela tinha relação, porque ela trabalhava na Bloomsbury quando a J.K. surge. E aí, junto com o Mauro Munhoz, ela fala que a ideia da Flip surgiu no almoço com o Mauro Munhoz, que é o diretor da Casa Azul, da fundação, e também com o Luiz Schwartz, né? O dono da... o criador da Companhia das Letras. Que meio que surgiu com essa ideia de um festival um pouco diferente, como tem em outros lugares do mundo, mas não tinha aqui, né? Então em 2003 surge como uma edição meio que pequena. Ela fala... a ideia dela era meio que planejar pra, tipo, 200, 300 lugares. Foram 6 mil pessoas que foram ver. E teve nomes como Robsbaw, Julian Barnes, Chico Buarque. Já nessa primeira edição. Já nessa primeira edição, então... É, e é engraçado isso, né? Não realmente não tinha... o que a gente tinha de coisas literárias era a Bienal, que tinha em alguns outros lugares. Mas é um formato... É, totalmente diferente. E aí, a partir da Flip, algumas outras cidades começaram a organizar seus festivais também, suas festas, seus festivais. Mas é uma coisa que, realmente, antes a gente não tinha muito... Pelo menos tão estruturado, né? É, ela acabou inspirando a Flipossos, a Fliparachá. Algumas dessas outras têm esse... Esse DNA. Essa cara, né? Essa relação com a cidade, né? Eu acho que o que diferencia a Flip dessas outras, e principalmente se a gente fala de Bienal, é... ela é em Paraty. É, eu acho que isso é importante a gente falar. Pra quem nunca foi, né? Paraty é uma cidade razoavelmente pequena, e aí você tem esse centro histórico, que é menor ainda, e é justamente ali dentro do centro histórico que acontece a Flip, né? Aí você tem a Praça da Matriz, onde normalmente as coisas ficam ali, a tenda. Você tem a tenda do telão, a tenda dos autores, uma tenda com a livraria, onde os autores vão dar autógrafo depois, mas a cidade é aberta, e ali nas ruas, às vezes, algumas editoras alugam casas, revistas, por exemplo, a Época ou a Folha de São Paulo. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre as atrações, né? Dizer como é que funciona a principal, as paralelas, mas a primeira coisa que eu queria destacar mesmo é Paraty. Porque a cidade é uma gracinha, né? A cidade é muito bonitinha. E tá tudo acontecendo ali, nas casas históricas, então você pode ficar passeando, na beira da praia, nos barcos, tem tanta coisa, é tão bonito, então só de estar lá, já é uma experiência muito bacana, né? E eu acho que isso é o valor, né? Acho que o principal valor da Flip, lógico, a mesa e tudo mais, mas ela tenta ter uma relação com a cidade. Não, e assim, todo mundo vai pra Paraty com o mesmo espírito, assim, eu acho que são, sei lá, 20 mil pessoas, não sei qual é o público total, mas todas essas pessoas apaixonadas, por livros circulando nessa cidade, tomando café, indo pro restaurante, então qualquer pessoa que você parar na rua pra conversar, você vai ter muito interesse, você vai ter muito assunto. É muito bacana, assim. E é legal a ideia do autor, né, também, né? Sim, os autores estão hospedados lá. Tipo, ele tá tomando um café, às vezes, num restaurante que você acabou de passar, ou você tá passando e você fala, ah, fulano, olha fulano ali, né? Você tá almoçando e a escola Chique Mucassonga tá almoçando do seu lado, e aí você fica meio sem reação, é muito legal, assim, tem uma coisa muito de tiete, eu acho. Você vê os escritores que estão de pertinho, convivendo ali. É, eu sou tiete total. E geralmente eles ficam, né, eles vão pra participar do evento deles, da mesa deles, mas eles ficam lá vários dias, então você ainda vai encontrar com eles em outros momentos. Então como é que funciona, né, a Flip, o evento da Flip? Nós temos, então, essa programação principal, que são os autores convidados pelo evento. Por exemplo, agora, em 2018, foram 33 autores convidados, né, 17 mulheres e 16 homens. Então essa é a programação oficial da Flip. Exato, que você entra no site, é flip.org.br, você tem lá a programação oficial. A lista inteira, né, eles divulgam algumas semanas antes, né? Exato. E aí essas mesas com esses autores, às vezes são dois autores, ocasionalmente um autor só, sempre tem um mediador, né, que conduz a conversa. Essas mesas, elas acontecem numa tenda, num espaço específico, e pra você participar é pago, né, pra você entrar e ter acesso a essas mesas é pago. E a tenda dos autores, que é chamada tenda dos autores, esse ano a tenda dos autores tem 500 lugares, o ano passado ela tinha acontecido dentro da igreja da matriz, Foi bem legal. Que foi muito legal que você entrava naquela igreja que tá sempre em, como eu falei, em restauro. Ela nunca tá aberta na época da Flip, porque sempre tá em restauro. Mas eu acho que ela cabia menos gente e o acústico não era muito legal, então eles fizeram, refizeram a tenda dos autores. Como era no ano anterior, né? Como era no... isso. E o ingresso pra essas mesas custa 50 reais. 55. 55. E é por mesa, né? Exato. Pra cada mesa você gasta 55 reais. E você pensa que são as mesas na quarta-feira, que é o primeiro dia, tem a conferência de abertura, que você não vai ser com a Fernanda Montenegro. E aí as programas são mesas que começam na quinta. Então tem mesas às dez, meio-dia, às três, cinco e sete. Às vezes às nove também. Às nove, que é o de sábado, que é a mesa principal que eles consideram, né? Isso. É um preço um pouco salgado, né? Eu acho que a nossa sorte a gente paga meia, mas realmente é caro. Mesmo pra quem paga meia, é caro. Mas se você não quiser gastar, você tem a opção do telão. Então eles montam um telão lá na Praça da Matriz, que transmite em tempo real o evento. Sim. Tem cadeiras, tem local pra sentar. Quando é estrangeiro, tem a opção dos fones, né? Pra tradução simultânea. Você consegue pegar e gastar. Tudo isso de graça, né? Então você pode pagar a mesa pra você estar mais próximo, pra você participar, mesmo como vocês falaram, ter a experiência. Mas se você não quiser, você pode ir pro telão e assistir da mesma forma. E se você não conseguir entrar na tenda do telão, o legal é que desde o ano passado eles fizeram essa tenda virada pra praça. Então você pode sentar na Praça da Matriz e ver a mesa, que foi o que a gente fez na primeira, na conferência de abertura, que o ano passado foi o Lázaro Ramos e a Lili Schwartz. Foi maravilhoso. E tava absurdamente lotado, então a gente só conseguiu ver da praça. Mas vimos. E ver perfeitamente, ou conseguimos ouvir perfeitamente. Esse telão, ele tem 700 lugares, né? 700 cadeiras. Então é bastante, né? Mas dá pra sentar no chão, dá pra ir pra praça. Levem cangas. A gente vai levar canga que compramos ano passado, porque fomos... É, porque o lance da canga é a mesa vai estar cheia, você coloca ali do lado, dá pra você ver sentar. Dá super pra ver do ladinho ali, não necessariamente só na praça, mas do lado ali da tenda. Tem uma areinha, então leva uma canga, tá tudo certo. É, particularmente eu, ano passado, não comprei nenhum ingresso. Eu não conhecia a Flip, eu tava afim de bater perna, não queria ficar presa em nenhum lugar, então eu optei por não comprar. E eu assisti várias meses, inclusive com o recurso da tradução simultânea. Eu achei muito bem organizado, assim, eu curti pra caramba. Esse ano eu comprei pra ter a experiência, pra poder assistir, mas super dá pra você ir sem gastar esse dinheiro, né? É, na verdade, eu fico com a impressão de que, ainda que... Lógico, a Flip não é barata pra uma viagem, hospedagem e tudo mais, mas acho que dá pra não ir e curtir umas outras coisas numa boa, assim. Exato, dá. Cada vez mais, a gente vai até falar um pouco sobre isso, a programação da Flip principal não é exatamente... Às vezes não é o que mais legal tá acontecendo, assim. Acho que vem se fortalecendo essas outras programações que até ajudam nisso, que é tipo, ah, eu quero ver isso, mas outra pessoa quer ver outra coisa, então vai ter um espaço pra todo mundo, né? Agora a gente pode falar, então, dessas programações paralelas, né? Além da programação oficial, a gente tem essas outras coisas acontecendo durante a festa, que são casas locadas por editoras, por algumas outras organizações e que trazem os seus próprios autores, os seus próprios palestrantes. E às vezes até reaproveitam os autores da programação principal, então você tem também a Casa de Cultura, que é um ponto muito importante lá dentro da Flip, que é a Casa de Cultura de Paraty, que também tem uma programação, que ela é muito perto junto ali da oficial, então provavelmente ela já foi divulgada. Aí você tem também as Casas do Sesc, que tem muita programação, eles fazem três casas normalmente, é muita coisa acontecendo. E é isso, tem debate acontecendo, tem tudo... Oficina, tem recriação pra criança, tem absolutamente tudo nas Casas do Sesc. E aí você tem as Casas Editoriais, que por enquanto a maioria ainda não... Tem muitas editoras que se juntam, editoras independentes se juntam e fazem. Tem o consulado, sei lá, teve uma vez que era um consulado inglês e eles fizeram uma Casa do Shakespeare. E aí teve, sabe assim, e aí eles se organizam. Só que essa programação às vezes a gente só fica sabendo lá. Ah não, mas aí, beleza. Não, sem problema. Mas vai que vai ter uma coisa legal. É, então andem pela cidade, né? Não, e assim, não só isso, tipo, ou chegou, a minha dica é, chegou em Paraty, vai lá na tenda principal, na Casa Azul, vê se já tem a programação, porque às vezes já tem alguma coisa. Já tem mapinha falando, olha, aqui fica em tal lugar. Uma outra dica que eu gosto de uma casa que tem sempre atividade maravilhosa é a do IMS, né? Sim, é que eu não sei se esse ano eles vão. É, eu acho que talvez não vá, mas é que já teve nos outros anos e eles produziam muito material de conversa com o autor. É maravilhoso. Então teve autor que eu não consegui ver na minha dica principal, mas eu vi lá, tipo, do meu lado, assim, sabe? Tipo, a um metro de distância, então... E esses eventos paralelos, a maioria deles não são pagos. Não. Você tem algumas oficinas, alguns eventos mais específicos que são pagos, mas em sua grande maioria... Eu acho que quase tudo que eu vi nesse sentido foi sempre de graça. De graça, né? Aí o lance é, vai encher. Sim, tem que chegar cedo. É, tem que chegar cedo, assim. Paraty, ano passado, acho que recebeu quase 40 mil pessoas, né? Então tá chegando num limite. Acho que tem uma questão também de que... A cidade não comporta tanta gente, infelizmente. Ah, não comporta tanta gente, assim, sabe? Tipo, não tem como. E aí, acho que... E é isso. Então, tipo, no sábado, sábado é um dia muito difícil, porque é o dia que... Às vezes tem gente que não consegue vir na quarta, na quinta, no dia da semana, mas vai no sábado. Semana. E tem uma programação super forte. Então o lance é, você gostou de alguma coisa? Tenta chegar antes. Ano passado teve a Casa Amado Saramago. Mas era uma casa extremamente pequena, né? Pro sucesso que foi, então. Que era do José Saramago e do Jorge Amado. Que tava sendo lançado aquele livro de cartas entre os dois, né? Por meio. E eles trouxeram alguns escritores de língua portuguesa, portugueses, né? E foi super... Cara, eu não consegui ver nada. Eu consegui entrar no dia de manhã, assim. Mas tava muito cheio sempre. Foi a minha casa favorita. Foi muita coisa. É, então, justamente... Mas você tinha que chegar super cedo e às vezes você ficava lá pra ver três meses seguidas. É, você tinha que chegar com uma hora de antecedência, no mínimo. É, é isso. Então tem essa coisa... Você sacrificava estar em outros lugares pra poder pegar um lugar no sábado. Exatamente. Mas tinha autores muito incríveis. Foi legal. E o Água Lusa. Nossa, foi muito bom. A Pilar tava lá também, né? Sim. Então, é isso. Assim, acho que talvez o mais legal hoje é entender que a Flip, ela não é só essa programação, né? Acho que essa programação digita talvez o ritmo. E acho que a gente vai falar um pouco mais sobre ela, sobre curadoria. Mas tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é isso. Essa sensação de você estar lá com essas pessoas por esse motivo. Muito próximo. É, eu acho... E você vai ter que escolher, né? É isso. A vida é feita de escolhas. Inexoravelmente vai estar acontecendo duas coisas muito legais ao mesmo tempo. No mínimo duas coisas, né? No mínimo duas coisas, né? No mínimo. E aí, nessa questão das casas, eu acho que tem duas coisas legais de se falar. É, que desde o ano passado... É, desde o ano passado. A partir do ano passado, a gente começou a perceber que teve muitos coletivos de editoras... De editoras pequenas e autorias independentes fazendo casas na Flip justamente pra discutir esse lugar do independente. Então, tem muita coisa legal acontecendo também por essas editorinhas pequenas. Vale muito a pena. No ano passado, a Scholastique Mucassonga veio pro Brasil, pra Flip, pela editora Noz, que não é uma editora muito grande. E ela tinha uma casa junto com outras pequenas editoras. A gente é mais duro. E aí, ela fez uma mesa que teve que ir pro meio da rua. Então, a Scholastique fechou a rua, literalmente. Era uma Ruelinha ali de Paraty, né? Que era esse evento. E tem uma outra coisa, que isso acontece desde o começo da Flip, que é o prêmio que eles fazem... O Off Flip. O Off Flip. Que é muito legal também. Então, você não pode falar, ah, não tem lugar pra independente. Sempre teve, né? Talvez agora tenha mais. Agora tem muito mais, mas a Off Flip é um prêmio super importante. Eles lançam depois o livro que nos contam. Lamba a coletânea, exato. E muita gente legal, né? E é uma programação que acontece desde sempre. E ela é sempre muito importante. As pessoas sempre ficam de olho na Off Flip, né? Então, não é só grandes autores e coisas, sei lá, autores consagrados, mas também tem o lugar pro independente, pra quem tá começando. Isso é muito legal. Na coletiva de imprensa, o estimado pela organização da Flip é que este ano tenham aproximadamente 30 casas, que eles chamam de 30 casas parceiras. Que são justamente essas casas que a gente acabou de falar, que tem essas programações extras. Então, gente, tem programação pra todos os gostos. Inclusive, esse ano tem a Casa Fantástica, que nunca teve, né? Que foi feita a partir de um financiamento coletivo, né? Que vai abordar justamente literatura fantástica, ficção científica e outros... Outros nichos que não eram tão explorados antes na Flip, né? Então, ainda pensando na programação principal da Flip, ela também tem essas outras... Outros braços. Outros braços. Que também, pra idades diferentes e propósitos, eu acho diferente. Tem a Flipinha, que é feita pra... Principalmente, acho que com uma ideia não só do infantil, mas acho que com uma relação com escola e tentar meio que envolver as pessoas. Antigamente tinha uma tenda. Sim. É, tinha uma tenda que acontecia. Não, é que a tenda, na verdade, ela saiu e algumas coisas da programação acontecem na tenda do telão hoje em dia. Mas antes ela tinha uma tenda própria da Flipinha. Quase como um negócio de circo, né? E aí, nessa ideia de mudança da Flipinha, a Praça da Matriz fica recheada de livros, né? Elas ficam com livros pendurados nas árvores. E tem voluntários da Flip fazendo contação de história, ajudando a ler. Então, dá pra você chegar, sentar com uma criança e pegar um livro ali e ler naquele momento. Então, eu acho essa interação bem legal. É, essa árvore de histórias que eles chamam, ela existe desde sempre, né? Na Flip. E é uma coisa bem importante da programação da Flipinha, né? Que é justamente essa leitura que eles vão fazendo com as crianças. E no centro da Praça da Matriz tem a biblioteca. Então, você tem a biblioteca e você tem as árvores de livros. Tem a Flipzona também, que é direcionada aos adolescentes também. Os jovens. Os jovens, que também vêm das escolas de Paraty. E muitos deles, as camisetas mais legais são as da Flipzona. E você não consegue comprar de jeito nenhum. E eles são todos meio ligados, assim. Na programação da Flipzona, eu confesso que assim, eu não entendo. É muito jovem, mas é muito legal, é muito animado, é muito agitado. Eles conseguem, enfim, eu não sei. Eles conseguem criar uma coisa muito legal e muito diferente dessas outras, né? E, fora isso, tem a Flip+, que são algumas coisas que são patrocinadas justamente pela Casa de Cultura de Paraty e acontece dentro. Então, a Flip tem esses quatro braços, vamos dizer assim. Acho que vale a pena sempre procurar, tipo, dar uma olhada, porque a programação realmente é muito extensa. Vamos para os autores homenageados? Vamos lá. Então, toda a edição da Flip tem um autor homenageado. Nós já tivemos, desde 2003, vou ler em sequência, né? O Vinícius de Moraes, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado, Nelson Rodrigues, Machado de Assis, Manuel Bandeira, Gilberto Freire, Oswaldo de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Milor Fernandes, Mário de Andrade, Ana Cristina César, Lima Barreto. E a homenageada desse ano, que é a Hilda Hust. Bastante homens, né? Bastante homens. Na verdade, só... Essa é a terceira mulher. Terceira mulher. Teve a Clarice lá no início. A Ana C. E a Ana C, que foi em 2016. Então, ficou um bom hiato de... Ficou quase 13 anos aí, sim. 13 anos sem uma autora mulher homenageada. E agora a Hilda Hust, né? Então, assim... E eram muitos medalhões, né? Que eram homenageados. Graciliano Ramos, Jorge Amado. Gilberto Freire. Essa foi a primeira Flip que eu fiz, Gilberto Freire. Foi uma Flip cabeçuda. Porque o que acontece? Quando você tem um autor homenageado, muita coisa da programação gira em torno dele. Do autor homenageado. Ou não. Ou deveria. Ou deveria. Pela lógica. Já aconteceu de não, mas enfim. Você geralmente pega algum tema que é caro. A ideia, né? Da decoradoria. Você pega algum tema que é caro àquele autor e trazer autores que também abordam esse tema ou que tem algum tipo de vínculo com esse autor. Ou até mesmo um especialista, né? Tem mesas especialistas sobre os autores, né? Eu acho que isso era mais comum há uns cinco anos, assim. Eram mesas, tipo, sei lá... O que eu mais lembro foi do Graciliano Ramos, assim. Foi, foi. Foi muito, tipo, sei lá. Teve umas quatro, três mesas, tipo, sobre ele com temas diferentes ainda, assim. E eram estudiosos, pessoas acadêmicas falando sobre. Ano passado teve também algumas mesas dele. Sim, 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 sim. Na programação oficial. É que eu fiquei com a impressão de que, que nem... Me incomodou muito quando foi com a Ana Cristina. Que eu achei que, sei lá, tirando a mesa da Heloísa Buarque, não foi tanto. Foi meio, tipo, tinha uma lembrança. Eu fiquei com a impressão de que não... Não aprofundou. É, sabe? Tipo, não entrou mesmo. Só ficou com aquela imagem de, ah, era uma mulher muito bonita, uma poeta talentosa, que morreu jovem. Eu tava esperando outra coisa. Um aprofundamento, exato. Isso incomodou um pouco mesmo. A Flip de 2016 foi muito criticada por N fatores, né? Foi, foi. Pela autora homenageada, talvez não ter se refletido na programação principal. Sim, sim. Pela questão de só terem autores brancos, né? E aí, e aí você fica num... Acho que essa talvez é uma questão da Flip que vem mudando, né? Sim. Eu acho que foi muito feio o que aconteceu em 2016, né? Imagina, não sei quantos autores foram convidados naquele ano. Acho mais de 30. Mas mais de 30. Se tomar como base esse ano, 33, né? De 33 autores que você convida, você não convida nenhum negro, sabe? É. O sério. E assim, era uma minoria... As mulheres, acho que não chegavam a 10. Era um número meio ridículo, assim. E aí eu acho que tem muito que a gente tem que falar um pouco também que é o trabalho do curador, né? Quem que faz essa programação? Então, já tivemos diversos... Assim, o curador pode ser uma vez por ano ou às vezes eles renovam e fazem duas ou três flips. Desde o ano passado, a curadora é a Josélia Guiar. É depois de toda essa discussão, né? Em torno de 2016, eles chamaram a Josélia justamente para dar uma cara nova para a Flip. Pelo menos é a minha impressão, né? É que, curiosamente, essa parte veio junto com uma outra questão, que foi a questão do dinheiro. Sim. A solução também me pareceu uma solução... Tá, então vamos mudar mesmo e vamos fazer isso, só que com menos dinheiro, né? A Flip cada vez menos vem tendo menos recursos. Esse ano está baixíssimo, né? É, exatamente. E eu fico imaginando assim, não é, ó, coitadinhos, porque eu não entendo disso. Mas eu fico com a sensação de que está cada vez mais difícil. É, a captação de recursos, né? Você tem cada vez menos apoiadores e cada vez menos... E os custos não devem baixar, né? Não, os custos não baixam, né? Você tem toda essa estrutura de montagem, imagina, de tenda e tudo mais. Trazer os autores, né? Trazer, assim, então, a hospedagem dele, tudo fica por conta do evento, né? Mas eu acho que a Josélia tirou leite de pedra, assim. Eu acho que ela fez um trabalho excepcional, porque ela corrigiu essa falha da Flip, de certa forma. Ela conseguiu trazer autores mais diversos, mais mulheres, mais negros. E ao mesmo tempo conseguiu isso com menos dinheiro, né? Não, e o mais importante que ela diz desde lá e continua acontecendo, ela não trouxe autores negros pra falar sobre a literatura produzida por negros. Eram autores negros falando sobre literatura. Literatura, ponto. Veja vocês, né? Que coisa incrível. A mesma coisa com mulheres, né? Não tô falando sobre o feminino na literatura. Literatura feminina. Isso. São pessoas, né? Homens, mulheres, negros, brancos, né? Pardos, enfim. Falando sobre literatura, né? Não pegando esses temas identitários, né? Eu acho que... Porque normalmente os festivais, assim, eles sempre... Ah, não, não. Então vamos fazer uma mesa aqui de literatura produzida por negros pra ninguém achar ruim. Vamos colocar a cota aqui, né? Vamos... Exato, sabe? Não é isso que a gente quer. Ano passado, na mesa com a Ana Maria Gonçalves, né? Que foi conversando com a Conceição Evaristo. E aí eu acho engraçado que a Maria falou assim, gente, é isso. Esse é o nosso lugar, agora a gente não vai voltar. Exato. Não vai voltar pra trás, gente. Daqui vai ser, no mínimo, isso pra frente. Daqui pra frente. Esse é o lugar que nós conquistamos, né? Que nós merecemos e nós não vamos mais sair. E eu acho que pra mim foi um dos momentos mais emocionantes, assim. Foi, a mesa foi... Foi poderosa, assim, sabe? Tipo, de você falar, e acho que mérito total mesmo da Josélia, assim. Concordo com vocês, não sentei nada. Mas pensando nisso, né? Que a Josélia teve menos dinheiro, ela não trouxe, talvez, escritores tão renomados, ou, enfim, a gente já teve grandes... Depois a gente vai falar sobre isso. Mais conhecidos, né? Sim. Mais comerciais, talvez ela teve que ir pra uma literatura um pouco mais lá do B, talvez, não tão conhecida, não tão comercial. É, o ano passado ela disse que ela se virou pra periferia, então veio pouca gente, quase ninguém da Europa, né? Ela pegava... A gente talvez veio um outro. É, veio o Shon, né? Enfim, mas também não é dos principais, entre aspas, países. É da Islândia, né? É da Islândia. Nunca antes, acho que é o primeiro islandês daquela estadística. Que veio pro Brasil, sabe? De cada 300 mil habitantes da Islândia, um já foi convidado pra Flip. Mas, assim, eu, particularmente, adorei a seleção de autores, o trabalho de curadoria no passado. Eu achei uma seleção recepcional, assim. Todos os autores que eu li eram bacanas, sabe? E justamente por não serem escritores tão conhecidos, ou que pelo menos eu não conhecia, ou nunca tinha lido, eu achei muito mágico. É que a proposta foi essa, né? Foi de apresentar o diferente. Sim. Ou diferente, não diferente, mas apresentar, ó. Deixa eu ouvir falar nesse, presta atenção nesse daqui, que talvez está fora do nosso radar, pensando nisso dos mais conhecidos, né? É, e eu acho que, assim, eu sei que outros curadores já fizeram isso, mas eu acho que a Josélia faz isso com mais afinco e com mais fidelidade. Desde o ano passado, as mesas tem um título que remete à obra do autor homenageado, e o tema da mesa tem uma relação com a obra. Então, se você pega os nomes das mesas da Hilda, ela fala, e eu lembro, enfim, eu tive a oportunidade de ir na coletiva de imprensa dela, enfim, mas eu acho que isso também tem na internet, né? Mas acho que isso tem disponível. A coletiva foi transmitida ao vivo e tudo mais, e toda mesa que ela falava o nome, ela explicava, não, porque é isso aqui, é um trecho do poema da Hilda, e a gente vai abordar, ó, esse é um tema querido pela Hilda, enfim, sabe? Justamente, e aí você vai juntando essas coisas. Eu acho isso um trabalho de curador e ainda mais impressionante, que é você tem que pensar na totalidade do autor homenageado e começar a encaixar todos os autores que você vai conseguindo trazer, né? Porque daí acho que entra num outro tema que é, antigamente tinha às vezes um título, mas às vezes tinha autores que não conseguem se conectar. Eu sei que tem todo o trabalho do mediador aí, e talvez a gente até fale um pouco sobre isso, mas é que é meio curioso porque às vezes não dá liga, não dá, assim, não vai. E eu acho que tem que ter esse cuidado pra ver como é que isso pode funcionar, né? E esse ano, eu acho que, eu acho que, eu não sei, eu posso estar enganado, mas desde que eu vejo a Flip, eu nunca vi essa relação entre a autora homenageada, a relação com a mesa, com temas, com coisas que tem relativo a ela, sabe? Eu achei curioso, assim. Mas eu, passou polêmica? Fale. Eu gosto, mas eu queria um nome desses grandões. Você sente falta. A gente sempre quer, né? Eu sinto falta, assim, a nossa coleçãozinha de autógrafo. Exatamente. Agradeço. Mas é que, assim, pra mim, é meio, a Flip acabou se tornando um, eu gosto muito de Paraty, sim, muito, muito, putz, acho que se eu não vou, se eu não vou pra Flip, né? Se a gente não vai pra Flip, eu fico tipo, putz, é um vazio. É um vazio, assim, eu gosto muito de Paraty, eu me sinto muito confortável lá. Apesar de todos os problemas, a gente está ciente deles. E eu sei, gente, eu sei que é caro, tudo bem, eu sei que é elitista, eu tenho consciência dessas reclamações, mas, e acabou que eu, eu encontrei pessoas lá que tem a ver, e eu, acaba que às vezes eu encontro essas pessoas lá por conta da Flip, que vem de lugares distantes. Então, a minha programação às vezes é, ah, eu quero ver tal coisa. Ah, eu quero ver tal coisa. Às vezes é uma, duas coisas no dia e eu vou com as pessoas. O que você vai ver? Vamos aí, vamos lá, eu estou aí, sabe? E aí, acabou que é isso, assim, pra mim é, sei lá, no passado tinha algumas coisas que eu queria ver, mas eu acabei meio, vamos, vamos, eu quero acompanhar, eu quero curtir, compartilhar. E, pra mim, a falta do grande nome é esse. Então, o cara que fala assim, olha e fala assim, nossa, mas esse aqui, gente. Quando a gente fala de grandes nomes, né, só para as pessoas que talvez não acompanham a Flip há mais tempo entenderem. A gente já fala dos internacionais, né? É, ter visto o Baldo Ribeiro numa 4 horas da tarde de um sábado e foi foda, sabe? Foi legal. E era foda. Essa eu queria ter visto. Mas, dois estrangeiros, né? A gente já teve Ian McKeown, Henrique Villamatas, Amozós, o Kutzi, a Shima Amanda, o Neil Gaiman, Isabel Allende, Leonardo Padura, a Svetlana, né? O Karl Wolff, né? O Karl Wolff, o Gnausgaard, Jonathan Frazen, Jennifer Egan, são nomes mais conhecidos. O Crumb, assim, são nomes... O Joe Sacco, esse dia foi louco, gente. Esse dia foi legal. São nomes, a gente direto, são medalhões, pessoas um pouco mais conhecidas e com obras que pelo menos a gente gosta. São autores que todo mundo já ouviu falar, né? Que atraem um grande público. Atraem. O próprio Neil Gaiman tem uma história curiosa que ele, parece que ele tweetou que ele ia vir para o Brasil dar autógrafos, né? E aí veio uma galera para Paraty que não... Que não tinha nada a ver. Eles não vieram para a Flip, eles vieram para o Neil Gaiman. E aí a fila do Neil Gaiman era de quatro horas e meia para você conseguir um autógrafo. E ele parou porque ele queria ver a mesa do Tom Stoppard, que era um dramaturgo em inglês, né? Ele mesmo falou, e aí foi engraçado que quando o Gaiman veio para dar os autógrafos, eu estava trabalhando na livraria, né? Que fazia... Que estava do lado. E aí ele chegou, colocou uma cesta de fruta na frente, colocou uma garrafa de água e... Manda aí. Sorrindo, tipo, sendo a pessoa mais simpática e maravilhosa do mundo, com todos... Gentil com todas as pessoas, parava, olhava, falava com todo mundo, fazia autógrafo, desenhinho, assim, era um cara... O Caleb tem, inclusive, um desenho da morte que a gente planeja roubar dele um dia, né? Caleb Bonsonhos. Eu vou colocar a foto do outro, é porque... vai ser a capa, vai ser a capa do... Pode falar. Pode. Conte a história de Neil Gaiman, Caleb. O Matos de Inveja, Caleb. O Neil Gaiman veio para a Filipe 2008 e eu tinha começado a trabalhar na livraria, na livraria da vila que fazia... Atualmente, a livraria oficial é a livraria da travessa que eles fazem naquela tenda que a gente comentou que ficam os autógrafos. Fica do lado dos autógrafos. Mas, há uns anos atrás, era a livraria da vila onde... Eu trabalhava. E aí, eu fui trabalhar na Flip. Eu não conhecia a Flip, nunca tinha ouvido falar. Isso foi em 2008, né? Eu vou na Flip desde 2008. E aí, eu tô lá na... E eu lembro porque a gente tinha aqueles encadenados do Gamer. Da Compat. E foi um puta trabalho porque era muito pesado. Então, cara, eu carreguei aquelas caixas e a gente deixou umas três prateleiras pro Gamer. Só com o livro infantil, o livro adulto, os quadrinhos. E era meio que tipo todo mundo ali quase na livraria, sei lá, umas cinco, seis pessoas que eram muito fãs e a gente conversou sobre isso. E aí, eu tô lá na parte do infantil, que foi pra onde eu fui trabalhar. E aí, um amigo meu, o Menezes, né? Ele vira e fala... Ele chega perto de mim e fala assim, olha quem tá no meio da livraria. Aí, eu viro, tá lá, New Gamer. em pessoa com a filha dele. Cara, eu quase desmaio e a gente já sai correndo pra pegar algum livro, né? Ah, mas qual que você quer pegar? Eu acabei pegando A Morte, que é a edição da Conrad, né? Que ele saiu agora depois com a Panini. E aí, temos três ou quatro pessoas perto do Gamer, mas na hora, o Gamer tava, o dono da livraria, tava meio que circeneando ele ali, falando... Ô, Balcon! É, tipo, bem-vindo. O Gamer super tranquilo. E a gente meio tendo que trabalhar, cuidado com o chefe, mas de olho no Gamer. E aí, a hora que ele saiu, a gente parou na frente e aí, o Gamer foi super simpático. Óbvio que eu não falei nada, porque eu gaguejei, assim, e eu tava com o crachá, eu tava com o livro aberto, assim, tava com o crachá, e era Caleb, né? Yeah, Caleb, that's a beautiful name, e tal, falou, e eu nem contei a história do meu nome, porque eu conto pra todas as pessoas. Ele conta pra todas as pessoas. Se você vê o Caleb na fila de autógrafo, se prepara que ele vai falar com o autor, ele vai demorar. Mentira, mentira, mentira. Entreguei a Juliana. E aí, ele desenhou o Morpheus pra mim e colocou bons sonhos em português, assim, na minha morte, e eu quase morri esse dia, foi maravilhoso. Depois dessa, né? Como continuar o programa, né? Não, e assim, foi muito... Eu tava trabalhando e foi muito bonito ver a fila, as pessoas... Cara, tinha gente no sol, porque assim, a fila ia pra muito longe, e as pessoas com várias coisas, e a forma como ele tratou as pessoas. Parece meio bobo, mas ele foi muito simpático com todo mundo, sabe? Tipo, tinha passado quatro horas, porque daí eu ficava espiando pra ver como que era o tamanho da fila, porque não diminuía. Né? E aí, tipo, você dava uma olhada e ele tava lá, sabe? Tipo, sorrindo, numa boa, curtindo, com a filha dele. Sabe? Tipo, ele tava curtindo mesmo, assim, eu achei isso... Puta... E parou de dar autógrafo pra ver uma mesa, E ele falou assim, ele meio que foi avisando, pediu pra avisar até certo ponto, que ele falou, tá o horário, na mesa do Tom Stopper, né? Que é um... Coitado da pessoa que parou na aula. pensando no último, né? Não, então, já que o Caleb começou a falar disso, acho que a gente pode falar um pouquinho então, porque a Flip justamente propicia esse tipo de encontro, né? Você, não necessariamente numa fila de autógrafo ou numa mesa, você vai encontrar seu autor preferido ou, enfim, um autor que você gostou muito de ver lá. Então, a gente vai falar, compartilhar alguns momentos marcantes das nossas flips aqui. Bom, eu vou falar de uma delas, depois eu falo de outra. Eu acho que... Não, eu escolhi dois, eu escolhi dois. Um deles foi a minha primeira flip, eu fui em 2010. eu não ia, eu não ia, tipo, eu tava naquele vai, não vai, vai, não vai, e aí eu tinha me inscrito numa oficina que ia ter de perfis jornalísticos, que a Flip também tem isso, às vezes ela oferece oficinas e cursos gratuitos que dão certificado e tudo mais, e isso faz parte da programação oficial, mas aí você tem que ficar atento no site, isso já, provavelmente esse ano já deve ter fechado, porque você se candidata muitos meses antes, rola uma seleção. E varia, né, o tipo, né? Exato, esse ano, naquele ano era de perfis jornalísticos e nem tinha muito, muita relação com o tema, porque como eu disse, o primeiro ano que eu fui era Gilberto Freire, né, o autor homenageado, enfim, e a oficina era com um jornalista peruano que eu sou apaixonada, que é o Julio Chang Villanueva, não, Julio Villanueva Chang, maravilhoso. Que é um cara, que é um dos diretores de uma revista que chama Etiqueta Negra, procurem na internet, vale muito a pena, são grandes reportagens, ele faz muito perfis jornalísticos e tudo mais. E aí eu mandei, assim, alguns textos que eu tinha feito, que você tinha que mandar alguns textos, e falei, meu, imagina, os caras vão pegar, tipo, jornalista fodão pra fazer assim, só que eles pegaram gente novinha mesmo, né? E aí eu fui aceita, e eu, tipo, isso saiu, sei lá, um mês antes da Flip. e aí, meu, quem for tentar ir pra Flip, olha, agora eu queria desejar boa sorte, porque vai ser difícil achar o hotel. E aí na hora eu falei, mano, eu preciso ir, eu preciso ir, e aí eu comecei a procurar pousada, consegui uma pousada, lá na puta que eu pariu, que você não conhece nada, né? Lá na puta que eu pariu, não pressoquei, e aí eu fui pra participar dessa, 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 dessa oficina, e era muito engraçado, porque ela acontecia, tipo, tem a mesa do meio-dia, e tem a mesa das três, e aí a oficina acontecia bem nesse meio, assim, então às vezes eu perdi a mesa da, 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 do meio-dia. Mas era quinta, sexta e sábado, né? Três dias de oficina, que foi incrível, e além disso, essa minha primeira Flip, eu vi autores que eu gosto muito, eu vi a Lionel Shriver, eu vi o Salman Rushdie, eu vi, é, eu acho que, eu tô achando que o Salman Rushdie foi um ano depois, mas enfim, eu tô confundindo. Teve o Cramb, que foi o ano do Cramb, e eu tava na mesa, assim, então pra mim foi uma, e assim, eu fui sozinha, porque o Caleb tava trabalhando, ele não podia ir comigo. Não, eu fui depois, você foi no final de semana, mas é, não tava muito bem. Exato, ele foi só no final de semana pra me encontrar, mas assim, eu fui, e eu nunca tinha viajado sozinha na minha vida, assim, então tipo, sabe, foi meio, eu me senti muito aventureira, e foi uma puta experiência legal. Só uma coisa, é, alguns, o Villanó, o Chang, esse jornalista, né, ele quase tava todo ano lá. Quase todo ano na Flip, aí um dia, acho que uns dois anos depois, a gente parou ele, porque, a gente perguntou, na verdade, ele sempre anda com as revistas dele. Sim. E é difícil de achar que, é quase impossível achar que, é, e aí a gente parou pra perguntar se ele tinha revista dele, que a gente ia comprar a revista dele, porque era difícil. E aí a gente começou a conversar, e parou, sentamos, tomamos um café, ficamos conversando, falamos de futebol, de todas as outras coisas, e ele falando espanhol, gente, não falando quase nada, mas... Foi muito legal, e é um cara que eu acho ele sensacional. Bom, eu fui pela primeira vez na Flip no ano passado, então sou muito novata de flips ainda, tenho uma digníssima experiência, mas pra mim foi muito mágico, assim, eu fui com dois grandes amigos meus, que eu sou absolutamente apaixonada, a gente alugou uma casa, inclusive, dica pra quem quer ir na Flip, aproveitando o que a Ju acabou de falar, a gente alugou a casa em fevereiro, pra pro evento em julho, né, então, assim, alugue muito tempo antes. O ideal é janeiro. É. Fechou a data da Flip. Quanto antes você conseguir, melhor, porque realmente a cidade é pequena, lota, e os preços, assim, por exemplo, de pousada são exorbitantes, né, é uma coisa surreal, assim. Eles só fecham pra Flip inteira, é difícil você conseguir pra menos dias. Vários problemas, então, Airbnb, alugam a casa, juntam a galera, e alugam antes. mas é a melhor ideia, assim. Então, e a gente alugou essa casa, nós três, fomos nós três, e nós estávamos, assim, a gente, como era a nossa primeira Flip, de todos nós, a gente se preparou muito tempo antes. Então, cada autor que era divulgado, a gente lia o livro, a gente discutia entre nós. Então, quando a gente chegou lá, a gente estava, assim, afiadíssimos. A gente conhecia tudo, né, conhecia todos. E a gente estava muito ansioso pra pegar os autógrafos, a gente se chamava de caçador de autógrafos, a gente tinha que conseguir o máximo de autógrafos possível na festa, e foi muito legal, assim. A mesa que mais me marcou de todas foi de uma autora que eu não conhecia, o livro dela só foi publicado lá na Flip, ou se foi publicado foi poucos dias antes, que é a Escola Chico Mocassonga, que saiu pela NOS, e ela fez uma mesa lindíssima com a Noemi Jaffe. Foi linda. Cara, foi, se eu não me engano, foi na sexta à noite, essa mesa. E, assim, ela é o quê? Ela é nascida em Ruanda, ela é uma sobrevivente do massacre de Ruanda, da década de 90, então ela tem uma história pesadíssima, e a Noemi Jaffe é filha de uma sobrevivente de Auschwitz. Então, elas estavam falando sobre a experiência de ser filhas de mulheres que passaram por algo muito terrível, e, assim, a Escola Chico, ela leu o primeiro trecho do livro dela, foi logo no início da mesa, que ela dizia, não lembro o trecho exatamente, mas ela falava que aquele livro servia como uma mortalha para os seus pais. Porque ela não teve a chance de ver os pais mortos, né? Sim. Então, aquele livro era como a forma que ela arrumou, não só para homenagear os pais, mas para manter todo o seu povo vivo de alguma forma, porque o povo foi exterminado, né? E, assim, foi tão catártico, eu lembro de olhar, assim, ao redor, e todas as pessoas estarem chorando copiosamente. Foi muito bonito, assim, foi uma coisa emocionante, assim, eu não tenho palavras. E eu lembro de, assim, ela ser uma escritora muito desconhecida, ainda que no Brasil, ainda nem tinha sido publicada por aqui, e lembro de todo mundo sair daquele telão e ir comprar os livros. O meu livro dela foi o terceiro mais vendido. Vendeu muito. Perdeu o plato pelo Ramos. Porque é difícil ganhar. Tudo bem, mas é isso, né? Para dar uma ideia, e é isso. E é uma história pequena, né? De como aquilo foi... Impactante, né? Impactante, assim, para todos. E esse livro que a Lu está falando que ela leu o começo é o Mulher de Pés Descalços, que é justamente a homenagem à mãe dela, é um livro belíssimo. É belíssimo, é lindo mesmo. Vale muito a pena. Mas eu fiquei muito... Nossa, a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia como reagir, porque era algo muito visceral, muito... Nossa, eu não tenho... Eu não sei descrever, não sei dizer o que aconteceu. Tenho a mesa dela disponível na internet, eu recomendo muito que vocês assistam. As duas, a Noemi Jaffe também é uma gracinha, ela tinha um sorriso lindo, ela falava maravilhosamente bem. O livro dela também é muito bom, mas a Escolastique foi uma... foi a experiência da Filipe pra mim. E aí no dia depois ela fechou a rua, porque além disso ela é uma simpatia, uma queridíssima, né? E tem uma coisa curiosa que é, talvez acho que pensando no autor, que talvez não tenha ainda tanto, não é tão conhecido, que é, é curioso como eles ficam, olha, olha o tanto de gente que tá vindo, que tá... Eu pensava nisso, Calério. E ela ficou... Qual é a emoção de uma pessoa que tem toda essa história, que vem... Um lugar totalmente... Diferente, um lugar completamente outro, né? Brasil, cara. A gente viu ela e tinha um tradutor do lado e... E assim, a gente realmente... A rua parou, assim, as pessoas não conseguiam mais passar e elas começavam a dar a volta se fosse pra atravessar, porque é isso, né? Ela, você percebeu a emoção dela. Não nem falando da mesa que foi muito, muito mais ampla, mas assim... Com certeza. É no sentido de você falar assim, putz, olha que legal, né? Olha que coisa... Tá acontecendo, sabe? Você tá vendo acontecer isso e é uma troca, né? Eu acho isso... E eu senti algo muito grande de privilégio também, assim. Voltando rapidamente pra falar sobre esses medalhões, eu também sinto falta. Eu queria muito um autógrafo do New Game, eu queria muito ter visto a Isabel Allende, meu Deus. Mas... Cara, eu nunca teria ouvido falar na Escola Chique Mocassonga se não fosse a Flip. Então, quando a gente fala sobre os medalhões, a gente não tá de forma alguma falando sobre qualidade, a gente só tá falando sobre nomes conhecidos, né? New Game é o mais conhecido da Escola Chique Mocassonga, fato. E isso não é... Não é demérito pra nenhum dos dois. Mas eu me sentia tão privilegiada, falando, nossa, eu tô aqui nesse lugar lindo, nessa cidade tão bonita, com amigos, com 20 mil pessoas apaixonadas por livros, ouvindo essa mulher falar, sabe? Que privilégio, que mágico, que maravilhoso. Pra mim, continuando nesse daí, acho que um outro momento meu, meu, né? Que eu vivi, que eu tive essa emoção, foi ver a Esvetlana. A Esvetlana, pra mim, foi uma coisa muito, muito forte. Foi no ano anterior, né? Foi no ano anterior, ela tinha ganhado o Nobel, o Nobel, o Nobel, A gente ainda não decidiu isso. A gente ainda não decidiu ainda. Mas foi isso, assim, sabe? Foi do, tá vendo ela falar. Sim. E o quanto também, assim, essa relação que ela tinha com essas histórias com as pessoas, e uma hora ela começa a falar de amor, eu lembro que ela começou, ela queria falar, ela falou que o livro, o próximo livro dela seria sobre amor. Cara, eu não me comecei a chorar, que eu falava assim, caralho, é isso, assim, sabe? Tipo, você sentia essa conexão, você sentia, é um privilégio mesmo. E a tenda, nessa época, a gente entrou na tenda dos autores, a gente viu essa mesa dentro, e era uma tenda, tipo, que cabia 800 pessoas, assim, e era um silêncio. É, era muito... Sabe? E ela falando em russo, porque normalmente, né, se o autor fala uma língua um pouco mais diferente, às vezes ele tenta falar inglês ou alguma coisa. Ou espanhol, né? Ou espanhol, mas ela não, ela só fala russo, então, assim... A gente tava ouvindo a tradição, né? E, assim, todo mundo, assim, naquele silêncio, assim, sabe? Tipo, meu Deus, isso que tá acontecendo agora, né? Foi muito nesse sentido, assim, que você falou, e veio também disso, de você falar assim, putz, que coisa forte, assim. É, então, e aí eu vou já pro meu outro momento. É, eu... No ano da Esvetilana, eu tive chance de ter... de ter credencial de imprensa, e aí a Flip, na organização, ela faz algumas coletivas de imprensa com alguns autores. E teve a coletiva da Esvetilana, assim, uma hora antes, duas horas antes da mesa que ela fez. E eu consegui ir na coletiva pra depois ir pra mesa, assim. Então, até meu autógrafo é diferente, porque eu consegui pegar com ela, com ela, porque eu não usou na mesa, porque, assim, era muito... Não, 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 não. Isso precisava ser citado. Exatamente, deu um pouco. Não, mas é porque, gente... Ah, foi legal. A gente tá falando aqui de autógrafo, não tá falando de autógrafo. Foi legal, porque, assim, a fila de autógrafo dela, assim, foi gigante. E a gente como editora, né? E ela é muito senhorinha, então ela só assinava o nome, mas aí, pra quem tava na coletiva, ela conseguiu fazer a dedicatória. Em russo, eu entendi o que tá escrito. Não, mas eu achei legal. Não, eu entendi, tinha uma moça do meu lado que falava russo, ela traduziu pra mim. E se ela secaneou e falava? Não. Só um pequeno parênteses, desculpa te interromper, Ju, mas a escola achei com caçonga e escreveu em português. É, entrando. Ela tinha um papelzinho do lado, aí ela colava. Ah, eu achei tão fofo isso. É tipo o bando que fala obrigado, Brasil. É, não, você segue. Me ganhou, me ganhou. Já falou isso, me ganhou. Não, então, e aí na coletiva, porque assim, a mesa da Desculastique, de fato, Desculastique, da mesa da Desculastique foi bonita mesmo. A mesa Desculastique realmente foi muito emocionante, né? Ela falou muito, ela tava lançando, né, na Flip, ela tava lançando A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, então ela falou muito sobre essa questão do testemunho, né, da guerra, e depois ela falou justamente desse próximo projeto dela, mas na coletiva ela falou muito sobre ouvir, sobre o poder do testemunho e toda feministona, assim, e foi muito legal, assim, eu fiquei, fui eu e a Michelle, né, também do Leia Mulheres, e a gente falou, e a gente falou, meu, que mulher, é brilhosa, sabe, tipo, e foi muito, muito incrível, assim, eu já tava apaixonada pela Svetlana, porque a gente tinha lido o Voz de Tchernobyl, assim, a gente tinha achado um puta trabalho foda, e aí chegou lá, e assim, essa mulher, assim, incrível, disposta a ouvir, né, essa coisa da questão do testemunho, e, meu, foi sensacional, foi sensacional. O meu também, é outro, né, é que quando a Flippi, quando a gente começou a ir pra Flippi, eu não tava trabalhando lá na livraria, e a gente começou a ir oficial, a gente começou a fazer umas coberturas pelo Espanador, aí a gente fazia umas loucuras de, tipo, fazer o diário, falando das mesas, assim. todo dia a gente postava, era... Porque a internet de Paraty é uma merda, então, assim, era assim, era um negócio quase de guerra, assim, sabe, era muito difícil de fazer. Eu só desisti da internet, eu falei, quando eu voltar pra São Paulo, eu posto as coisas. Não tem como, né, cara, Muito ruim. E vai piorando, né, ela começa ruim, mas ela termina, no sábado ela tá no final, assim, ela já... Eu mandei SMS pras pessoas, né, porque a internet te mandava WhatsApp e não chegava o raio da mensagem. Não lembrava de... Nossa, rapaz, é uma tecno... A gente volta pra uma tecno... Daqui a pouco a gente tá ligando pra vocês. Mas ainda não, que absurdo. Eca, não. é que a gente só não liga porque vai dar inteiro urbano, né? Tá entregando idade, né? Não tem mais inteiro urbano que esses planos malucos de ligação de graça. É... Não, e assim, a gente fazia essa... A gente fazia essa maluquice, uma hora a gente parou porque a gente queria falar sobre a Flip, mas a gente queria... A gente percebeu que, na verdade, a gente quase não tava curtindo lá, sabe? E aí, o que acontece? Num desses anos, em 2012, exatamente, especificamente, nesse ano que a Flip completa há 10 anos, teve uma edição meio especial, com alguns com dados especiais, mas também alguns que já foram, né? De Flips antigas, como o Ian McEwan. E o McEwan é dos meus autores favoritos, assim, acho que ele tá no top 3, top 5. Eu gosto muito e, puta, a reparação pra mim foi... Cara, foi um livro, enfim, vamos nem dizer assim, eu fiquei muito... E aí, putz, a gente tinha conseguido as credenciais pelo espanador pra participar, só que a gente acaba não participando das coletivas porque é junto com as mesas. É, você tem que escolher, ou você vai pra coletiva ou você vai pra... E a gente ficava meio assim, ah, mas a gente é de blog, a gente tem essa babaquice, né? Mas não... A gente tinha, não tem mais. Não tem mais. E aí, e aí, o que acontece? Teve, tinha a coletiva do McEwan. Eu falei... Foi de manhã cedinho, né? Foi de manhã cedinho, eu falei, vamos lá. E assim, a coletiva é na pousada ouro, que é tipo a pousada dos autores, claro. a pousada mega chique. A Flip tem essas coisas, que os autores ficam em pousadas super chiques. Um dia a gente foi também em outro. Em outra pousada. Em outra pousada, que teve uma outra... A Juliana foi fazer uma entrevista com o autor, e tipo, cara, pousada... a pousada mais bonita que eu já vi na minha vida, assim, tinha um gramadão, assim, uma puta piscinha. Aí você falou, nossa, eu não mereço sotaque aqui. Eu super sentei lá, tinha um autor também, não tinha? Eu tava fazendo uns desenhos, e tal. E aí eu fui na do Maquia, e cara, eu fiquei meio, tipo, de boca aberta, assim, sabe? Tipo, meio... Eu nem fiz pergunta, porque eu não tinha condições, e aí eu fui lá pegar autógrafo com ele, assim, e puta, cara, foi... Foi muito legal. Foi muito emocionante. Ele foi super tranquilão, bem inglês, assim, mas tipo, eu fiquei muito... Sabe que legal? Eu fiquei muito feliz, assim. Foi, tipo, porque eu... até podia depois pegar, mas era um contato mais próximo, né? Assim, acho que tinha uma outra... Uma outra ligação. outra vibe. E a mesa dele depois foi com a Jennifer Egan. Foi uma mesa muito legal. Ele foi muito... Tipo, ele meio que pegou a Jennifer Egan e falou assim, a mesa é sua, tá? E ela que ventou, assim, ela... Ela é demais. Outro ponto que me marcou muito na Filipe do ano passado foram as nossas gafes. Nós cometemos muitas gafes. Isso é muito importante. Porque nós éramos muito criança, né? A gente tava lá, uh, Flip, olha o autor, tira foto comigo, sabe? Tipo, a gente tava... Eu nem acredito nas coisas que a gente fez. A gente tava num estado alterado de consciência, assim. E a gente saía com as nossas mochilinhas cheias de livros, porque nunca se sabe que autor você vai encontrar por aí. Inclusive, autores... Puta, a gente olhou Facebooks pessoais de autores pra saber se eles iam visitar a Filipe. Não como convidado. Só como visitante mesmo. Cara, isso é um nível profissional, né? Não, nível stalker. E a gente andava com... E a gente conseguiu. Cara, e tem muita gente que vai... É, porque a Filipe é um evento de literatura. Vai muito ao autor, né? Mesmo que eles não estejam na programação, é possível de você encontrar com eles. Vocês realmente se prepararam? Nós éramos bons. Você só voltou com a coluna meio avaiada, né? Não, eu comprei uma mochila pra ir pro evento, né? Porque, né? Filipe, eu queria uma mochilinha fofa, corujinhas e tal. E ela rasgou no primeiro dia, assim. Rasgou. Ela tinha sido burra, né? Cargar livros. Não tinha que ser uma reforçada. E aí eu lembro de chegar na casa que a gente alugou no Airbnb e pensar, nossa, como seria bom se eu tivesse uma linha e uma agulha. E eu abri o armário e tem um estojo de costura. O armário tava vazio, não tinha nada. Só tinha... Você podia ter pedido um milhão de dólares e abri... Não, eu tenho certeza. Foi eu que criei. Foi eu que materializei. E aí eu costurei três vezes a mochila durante a feira. Porque ela rasgava. Chegava em casa que ela rasgava. Enfim. Mas a gente tava sempre com os nossos livrinhos e tal e atentos, né? Olhando ali só... E tinha um autor que tava na programação oficial, mas era um autor que nós três gostávamos muito que é o Moça. E a gente viu o Moça na rua. Ele tava lá numa rodinha conversando com os amigos e a gente falou putz, a gente podia pedir autógrafo agora. Porque se a gente pedir autógrafo agora a gente não precisa pegar a fila, né? Falei, mas eu tenho vergonha. Ah, eu também tenho. E agora? O que a gente faz? Os três tímidosões, assim. E aí o Humberto corajosamente falou não, eu vou. Eu vou lá. E ele foi na frente. Eu e a Nath ficamos. Ele foi levar essa pelotiva. Ele foi levar essa pelotiva. A gente ficou assim, escondidinho. E aí o Humberto chegou pra ele e falou ó, eu gosto muito do seu trabalho. Eu admiro muito seus livros. Nossa, eu amo seus livros. Você me dá um autógrafo e tal. Aí o cara olhou e falou eu não sou o Moça. Aí o Humberto... O Humberto falou Dênis, assina aqui, ó. Assina aqui que eu não vou voltar com essa. O Humberto, ele teve a melhor reação. Ele não acreditou. Ele falou, claro que você é. É igual o Moça. Aí o cara, ele pegou um crachá. Ele era da imprensa. Ele mostrou mesmo. Ele era um dos jornalistas. Eu acho que o nome dele era o Biratã, se eu não me engano. O cara do Estadão. Ele tá todo ano. Ele é igual o Moça. Ele é igual o Moça. O Biratã é o Brasil, né? Porra, parece mesmo, mano. E ele mostrou um crachá pro Humberto. E eu e a Nath, o que a gente fez? Fingiu que a gente não conhecia. Caralho. Nós deixamos ele muito sozinho. Segura essa mão. Segura essa daí, cara. E aí depois, o Humberto, a gente acabou encontrando, o Humberto, na verdade, acabou encontrando o Moça em outra ocasião. Era de verdade. Ele tinha um crachá. Ele tinha um crachá pra mostrar. E ele contou a história pro Moça. E aí o Moça deu o melhor autógrafo. Ele escreveu algo assim, ah, um abraço do verdadeiro Moça. Muito bom. Que história maravilhosa, cara. Essa é a história. É uma música. Temos um vencedor aqui. Mas, nossa, a gente cometeu muitas gafas. Justamente por isso. A gente tava muito ridiculamente feliz. Eu acho que se você vai pra Felipe, você tem que estar disposto. Tem que estar no espírito, né? Tem que estar no espírito, pra caminhar, pra confundir pessoas, rostos, nomes. Você tira belas fotos. Dá pra tirar uma celda. E a Lu falou essa história de andar na mochila. A minha frase é real, assim. Porque a gente pesquisava tudo. A gente não olhava muito pra programação externa, porque a gente ficava... Tinha menos também, né? Tinha menos. E a gente ficava muito, tipo, não, a gente via todas as mesas seguidas, assim. Era um negócio bem ridículo, assim. Tinha as quatro mesas no dia. Num dia. E lá dentro e... É, ou então, porque antes a tenda do telão era paga. Você pagava 10 reais e ficava no lugar, né? Era a tenda do telão. Do lado da praia. Do lado da praia. Mas era fechado. E na hora que você entrava, você já recebia o fone. Você não precisava pedir e tal. E aí... E aí a gente, meu, comprava livros de todos os autores, basicamente. E se a gente não levasse antes, a gente comprava lá, né? É, a gente era meio exagerado. E aí, às vezes, a gente comprava o mesmo livro pra mim e pro Caleb. Agora a gente começou a variar, né? Tipo, mas... É, se tem dois livros, um de cada um, pelo menos. É, então, assim, realmente, teve ano que a gente voltou com mais de 30 livros, assim, na mala. Não, a gente não. A gente voltou com mais de 50. Eu achei que era pra... Não é ao menos. Não é o que você tá falando de 30, cara. Eu achei que é 30. Não, não. Acho que teve ano que a gente voltou com 40 e poucos livros. Não, que daí a gente tinha isso, dos dois pegados. Dos dois, né? Sim. Cara, você pega 20 autores, já dá 40. Eu, ano passado, voltei com 26 autografados. 26 autografados. 26 autografados. Mas, assim, comprei pouquíssimos lá. A maioria eu já tinha. Só os que estavam sendo... O que dá mais trabalho ainda, né? Você levar e... É, não é. A gente levar... É que uma coisa que eu acho... O valor, né? O valor é de valor. Sim, uma coisa que eu acho interessante falar é que a Filipe não é um evento de venda de livros especificamente, né? O foco não é isso. É, as pessoas vão comprar um desconto e não tem. Não tem. Você tem uma única livraria lá, que é a livraria parceira do evento, que agora é a Travessa, né? E os preços são preços de caba. É normal, né? Você não vai ter nenhum tipo de desconto. Por exemplo, como você tem descontos em Bienal. Não. Então, encerramos. Hoje, como falamos demais, não vamos ter os nossos quadros fixos aqui. Mas tem bastante dica. Tem bastante dica. Tem até a coisa a evitar fazer. Bebam muita água, tá, gente? Vão de tênis, pelo amor de Deus. Tirem boas fotos nas portas e nas casas de Paraty, que são legais. E se por acaso vocês nos conhecerem, vem falar com a gente. A gente vai estar lá. A gente vai estar lá. Todos os dias, caçando autógrafos. Certamente. Acho que é isso, né? Então, até a próxima. Depois acho que a gente vai fazer um sobre quando voltarmos da Flip. Acho que seria bacana, né? Com as nossas impressões. Acho que seria legal. Super top. Então é isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.